O que é necessário para ser um maquinista? A CPTM trabalha com os mais modernos trens e equipamentos ferroviários e para isso ela necessita de profissionais bem treinados e capacitados para esta missão. Todo treinamento é fornecido pela empresa. Basta que o candidato a maquinista seja aprovado no concurso para a seleção de novos colaboradores. Quando ocorre essa seleção pública, as regras e os pré-requisitos para a vaga de maquinista são divulgadas no edital, que é Ensino Médio Completo e Conhecimentos Básicos de Elétrica. Após a aprovação nesse concurso público, existem algumas etapas como dinâmicas de grupo, avaliação psicológica e entrevistas. Você conhece alguém que já quis ser maquinista? Compartilhe esse vídeo e deixe seu like.